Convido a refletir comigo sobre o papel das emoções na construção da nossa realidade. Então as emoções são o fruto das experiências que nós vivemos, são o fruto químico da experiência que nós vivemos e que nos leva a programar o software do nosso cérebro e do nosso corpo de forma que a gente pode passar a vida condicionado, pode passar a vida habituado, pode passar a vida viciado em determinadas emoções. A grande questão é que você pode ter emoções maravilhosas, o amor, despertar alegria, paz interior, enfim, compaixão, sentimento de bondade, de caridade, enfim, você tem muitas perspectivas que elevam a nossa vibração. No entanto, o que mais emperra a vida das pessoas são as emoções destrutivas, exatamente a raiva, o ódio, a inveja, o sofrimento, a competitividade desequilibrada, enfim, a vergonha, o medo. E isso, à medida que você repete e se acostuma, passa a ser um traço da sua personalidade. Então, eu convido você a observar os padrões que se repetem, os padrões autodestrutivos, porque, gente, a quantidade de pessoas se suicidando cresce a cada dia. A quantidade de pessoas com depressão cresce a cada dia. A quantidade de pessoas com ansiedade, com autismo, enfim, as doenças crônicas e autoimunas estão virando uma verdadeira praga na humanidade. E isso mostra exatamente a nossa inabilidade de lidar com nós mesmos. Então, primeiro, se coloque em primeiro lugar na sua vida. Segundo, decida se auto-investigar. Decida olhar pra você. Decida olhar pros padrões, né? Pra que você não seja uma pessoa que tenha aquele comportamento de boiada. Você vai pra onde a massa vai, a maioria das pessoas vão. Então, procure se informar, né? A gente vive hoje num mundo de muitas manipulações. Se você não é uma pessoa informada, com profundidade, vá na raiz. Cuidado pra não passar à frente notícias falsas. O que eu recebo, às vezes, de notícias falsas, né? Quando a pessoa me manda uma notícia que eu desconfio, a primeira coisa que eu vou, eu vou pesquisar. Não repassa uma notícia que eu não tenha certeza. E à medida que você vai se contaminando com notícias falsas, com vibrações baixas, né? Com ódio, com vingança, com rancor. Você vai perdendo o jogo da vida, né? O jogo da vida. Então, nós estamos aqui pra ganhar, mas só em vibrações que nos elevam como amor, a compaixão, a bondade, a coragem de mudar, a coragem de transformar, é que a sua vida pode fazer sentido. Então, decida dar um sentido à sua vida, decida gerenciar melhor as suas emoções, decida se aprofundar em conhecimentos, né? Pra que você seja uma pessoa que toma as decisões baseado na sua própria consciência, baseado no bem maior. no seu bem primeiramente, no bem dos outros, no bem da natureza. Conto com você nessa jornada quântica de transformação e evolução.